Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nesse vídeo eu vou reagir a Criado pra Matar, Killua, Hunter x Hunter da Ju Rafaela Fazia muito tempo que ela lançava uma música Muito tempo, acho que faz, sei lá, uns 2 ou 3 meses, não lembro exatamente Mas fazia um tempinho E ela lançou essa música recentemente, acho que faz 1 ou 2 dias E, bom, vou ver, eu gosto bastante das músicas dela Já vi antes de criar o canal, já tinha visto algumas músicas dela e tal E, bom, agora que ela lançou vamos ver, né? Aqui até o Killua eu gosto das músicas dele porque sempre trazem uma nova forma de ver o personagem Porque é um personagem, assim, muito... Que dá, assim, pra ver de várias formas, sabe? Toda a história dele, todos os conflitos que ele tem com a situação da família dele Querer que ele seja um assassino E ele querer ser um amigo, uma criança normal e tal Mas, enfim, vamos ver 3, 2, 1 e já Sinto que nessa música A Ju, ela vai fazer uma coisa assim, um pouco mais agressiva só pelo título, né? Criado pra matar, não vai mais pegar tanto... Então, a impressão que eu tenho, né? É que ela não vai pegar tanto o lado do que Lua não querer matar E sim ser só uma criança normal Nossa, a música já começou com beat Bem... uma coisa bem animada Até não tá sendo uma vaga, assim, tão agressiva como eu achava que ia ser Tá, mas eu gostei desse baixo do refrão Nossa, eu gostei muito do refrão Nossa, eu gostei muito do refrão Nossa, eu gostei muito do refrão Nossa, eu gostei da parte rápida da forma que ela tá cantando Não me guarda se você é meu irmão Eu vou te matar Não sei o que na música tá falando Assim, bastante o espírito dele tentar se controlar, né? Eu tô gostando muito disso Combinou bastante Nossa, essa cena é muito boa Nossa, eu adoro quando dublam essa cena Porque é muito legal Eu adoro essa cena, é muito boa Ele já tá acabando, né? Bom, deixa eu parar aqui Enfim, nossa, eu gostei muito dessa música Achei até surpreendente, assim, uma música mais animada do que Lua, sabe? Animada, pode dizer assim, que teve um... O beat, assim, foi mais animado E a forma de cantar não foi tão calma, parada E nem tão agressiva O que eu gostei bastante Porque foi uma coisa muito diferente E eu também não tinha visto uma música do que Lua dessa forma Pelo título criado pra matar Eu achei que havia uma coisa, talvez, um pouco mais agressiva Mas não foi uma coisa, assim, mais calma Uma música até mais animada Em vez de agressiva ou muito calma E que pegou, assim, o lado do que Lua Em que ele quer mudar Ele não quer mais matar e tudo Essa questão dele querer controlar o que a família dele ensinou pra ele De ele querer ter um amigo, ser uma criança normal O que eu gostei bastante Porque poucas músicas focam no fato dele querer ter uma criança normal E tentar se controlar Muitas falam, assim, de uma forma agressiva, sempre Ou como a do Shine, que eu reagi Falava, assim, sobre os sentimentos do que Lua E era também uma música bem super animada e agressiva Mas essa música fala justamente sobre ele querer se controlar E não necessariamente sobre os sentimentos, sabe Enfim, não sei se deu pra entender o que eu te dizia Porque parando pra pensar Aparece coisas muito iguais, sabe Se controlar e falar uma música sobre se controlar E uma música sobre sentimentos Mas pelo menos na minha concepção São formas diferentes de contar sobre o personagem E nessa música a Ju fez assim Eu gostei bastante Foi uma coisa muito diferente Que me surpreendeu muito Eu não esperava uma música assim sobre o que Lua Enfim, o vídeo foi esse O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau